Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. O suicídio é uma morte trágica que tem muito a ver com cessação da dor psíquica. Se nós tivéssemos uma maneira de cessar a dor psíquica sem nos matarmos, provavelmente nós optaríamos por essa maneira. E o que é mais trágico, os números de suicídio vêm crescendo em nosso país, principalmente entre os jovens, ao contrário de uma tendência mundial observada na maioria dos países. Seria possível fazer prevenção de suicídio? Sim, é possível. Não se trata de prevenir todas as mortes, mas uma parcela de mortes que pode ser evitada. E como que a gente pode fazer isso? Memorize a sigla ROC, R-O-C. R de repare no risco, porque às vezes não vem em nossa mente que a pessoa do nosso lado poderá se matar. É doloroso, nós tendemos a negar isso. O de ouça com atenção, sem julgar, sem pressa, sem fazer comentários que são superficialmente apaziguadores. Você precisa ouvir com atenção e dar valor ao que a pessoa está te dizendo. E ser, é muito importante ser, conduza até um profissional de saúde mental. Não fique paralisado. Não dê três tapinhas nas costas e faça a pessoa prometer que ela vai procurar ajuda. Se ela estiver deprimida, por exemplo, ela pode não ter nem motivação, nem energia sequer para tomar banho. Então, vamos recordar, R de repare no risco, O de ouça com atenção, C de conduza até um profissional de saúde mental. R de repare no risco, o de ouça com atenção, C de conduza até um profissional de saúde mental.